A classificação é para os carros fabricados este ano. Foram utilizadas estrelas em vez de números para demonstrar níveis de emissões de poluentes e de gases de efeito estufa. Quanto mais estrelas, mais o veículo é eficiente, o que garante que os poluentes emitidos por ele estão abaixo dos níveis permitidos. Essa nota verde das cinco estrelas vai ser um bom guia para o consumidor na hora dele comprar o seu carro. Por exemplo, ele comprando um carro que tem cinco estrelas ou quatro estrelas, ele vai ter três vantagens. Ele vai estar poluindo menos, portanto agredindo menos o pulmão, saúde. Vai estar emitindo menos CO2, portanto contribuindo menos para o aquecimento do planeta. E também vai gastar menos em combustível, ou seja, vai dar uma ajudazinha para o bolso. Então, é um bom indicador. Defenda o pulmão, o planeta e o bolso. Se oriente pela nota verde das cinco estrelas. A lista reúne 402 modelos de veículos, nacionais e importados. 22 modelos ganharam cinco estrelas, todos eles com motor flex. Os piores colocados são os modelos a gasolina e com motores mais potentes, acima de 2.0. O nosso objetivo é que o consumo consciente cresça cada vez mais, que haja nas páginas de comerciais de venda de veículos. Aqueles que têm cinco estrelas vão querer botar que o veículo ganhou a nota máxima. E o nosso objetivo é criar uma concorrência positiva entre as montadoras, para que as montadoras tentem se esmerar em veículos cada vez mais eficientes, que emitam menos poluição e menos CO2 e também poupem o bolso do consumidor. Obrigado. Obrigado.